Oi, meu nome é Julia, meu nome é Clepe, meu nome é Rosinha, eu faço aqui, eu sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de Bela Vizão, eu te faço engenharia aqui. Olá, eu sou Cintia Liretti, eu sou diretora da Orquestra Sinfônica da Unicamp e eu convido a todos vocês para os concertos beneficentes da orquestra. Os concertos seguem do dia 13 ao dia 20 de fevereiro, na Unicamp, na Rampa do HC, no Ró da Biblioteca Central e no Hospital Caísmo. E fora da Unicamp, na APAI e no Lar dos Velhinhos. Nestes concertos vocês vão poder escutar música popular, música clássica em diversas formações, tanto quinteto de metais, cesteto de metais, quartetos de cordas, quartetos de madeiras, um repertório super variado que a gente traz para vocês com todo carinho. Os concertos são gratuitos, públicos, para quem quiser assistir. E o objetivo é justamente transformar o dia de vocês que estão num hospital ou que moram num lugar muito afastado. Venham comigo! E o objetivo é justamente transformar o dia de vocês que estão num hospital ou que moram num lugar muito afastado.